Oi, gente! Começando mais um vlog aqui nesse canal. Achadinhas da Deborinha, que não tem só achadinhas, né? Tem também o vlog. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da iluminação. O eletricista vem aqui, né? Fazer uns reparos aí e vou colocar as luminárias e eu vou compartilhar com vocês, né? Na medida do possível, porque eu não sei se ele vai querer aparecer, mas senão a gente vai dando jeitinho de mostrar aí as coisas pra vocês. Então, se gosta desse conteúdo, vem me acompanhar nesse dia e já deixa o like. Então, gente, vou atualizar vocês no que vai acontecer. Como eu falei, não sei se ele vai querer aparecer, né? Então, a gente respeita. Então, eu já vou falar o que vai fazer. Vai colocar três spots ali. Essa luminária vai vir pra cá, pra sobremesa. Aqui no cantinho também eu vou colocar uns spots ali, porque se eu quiser trazê-lo novamente pra cá, vai ficar bem iluminado. E essa luminária aqui do meio, também vou trocar. E já que o eletricista vem, né? A gente faz tudo. Aqui no corredor, provavelmente eu vou colocar uma maior aqui. Aqui no quarto, também vou colocar ali, né? A luminária, como eu já mostrei pra vocês, já acendei aqui. Tá vendo? Aí eu vou colocar a luminária. Deixa eu acender essa daqui do corredor. Ó, eu quero colocar uma maior aqui. Até já comprei. A cozinha. É, não. Aqui na cozinha não vai mexer, tá tudo ok. E vamos lá na área. Aí aqui na área, vamos colocar aqueles potes que eu mostrei a vocês aqui. E ali na... Naquela parte ali também, né? E tá vendo aquele fio aqui, que é essa tomada. Comprei uma tomada de sobrepor, que é pra colocar aqui. Lembra quando a gente foi furar aqui pra botar a prateleira e encontrou o cano? E aqui, como tem vários canos, né? Do tanque, o registro que vai lá pro banheiro. Então, a gente vai colocar... É, botar bonitinho, né? Uma canaleta pra fazer a tomada e colocar aqui a de sobrepor. Pra não correr o risco, né? De achar algum cano ali. Tem uma roupa aqui, que eu vou recolher. E aí, isso. Tchau. 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 É, a pancada, né? Bateu a... A... Bateu a furadeira, né? E aí, já era. E aí Agora sim, né, gente? Olha isso. Agora tá claro. Ficou muito bom. Eu gostei. Gente, o resultado foi esperado, né? Apesar do acidente que aconteceu com a minha mesa, gente. Olha, na hora eu fiquei muito sem ação. A furadeira caiu em cima, quebrou o vidro, mas a gente vai resolver isso. Mas o resultado ficou esperado. Agora é só limpar a sujeira, né? Porque, olha... So, really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just, you got me on blast, You're over it. I've been done. We're so toxic. Can't get enough. Já tirei todo o vidro, né? Aqui de cima. Aí, aqui, olha... Só danificou esse pedaço aqui, né? Ó, quando bateu a furadeira, né? E agora vamos ter que providenciar o vidro, gente. Aí, ali, como falei pra vocês, consegui colocar, né? Os dois spots ali. É... Ignorem a sujeira, porque agora tem que limpar, afastinar, né? Tá tudo cheio de gesso mesmo. E ali, ó... Ficou, né? A luminária, que ficou sobre a mesa. E aqui, atrás, os spots também de mesa amarela, que vai entrar o móvel ali do cantinho do café. E tá lá pro corredor. E aí, é só limpar aqui, né? Porque agora é só faxina, que a casa tá que é gesso, que não acaba mais. Ah, o corredor não mexeu, né? Aí, mexeu só aqui. E aqui, olha, é... Vamos destampar, né? Essa parte aí, onde... Moldou, né? A luminária de lugar. E aqui é só tampar. E assim, não tampar, vou gravar o vídeo aí de decoração. E aí, também, colocamos no quarto, gente. Ficou muito lindo. Eu amei essa aqui do quarto. Aí, eu vou deixar pra mostrar tudo em detalhes, quando fizer a decoração, tá bom? Gente, depois que limpei tudo, assim, né? Depois, como eu falei, vou fazer um vídeo de decoração da sala, vou mostrar melhor. Como esse vídeo é a instalação das luminárias, né? Estou mostrando as luminárias. E aqui, olha, a gente vai tampar, né? Esse buraco aí com gesso. E devido a tudo que aconteceu, só conseguimos instalar a aqui da sala, né? Essa luminária. essa maravilhosa, né? Essa maravilhosa que eu amei e eu gostei dessa composição, né? Dessa bola maior e as duas pernas. Deixa aí a opinião de vocês. Aqui, depois eu vou tirar o cantinho, vou ter que comprar tintas pra poder pintar. Porque se tirar ali, vai sair a tinta da parede. Eu colei com fita 3M, aí já viu, né? A mesa sem o vidro. E aí, depois eu vou arrumar o cantinho. E aqui no quarto, né? A luminária que eu já mostrei aí a vocês. Eu amei, gostei muito. Deu bastante claridade, né? Que no meio era sem, não tinha nenhuma. Ficou perfeita. Depois, eu vou fazer decoração aqui no quarto também e mostro melhor. Agora nós temos aqui uma casa bem iluminada. Gente, comecei esse vlog. E com tanta animação, né? Mas, imprevistos acontece. E a gente tem que estar, né? Preparada. Só que a gente sente, né? Porque confesso a vocês que eu fiquei meio tristinha. Fiquei meio sem ação, né? Mas bola pra frente. Como mostrei aí, né? Dei uma geral aqui, uma limpeza. E a decoração vai ficar pra um outro vídeo, gente. Porque eu fiquei sem cabeça pra fazer isso nesse vídeo. Aí, nos próximos vídeos, a gente vai aí de achadinho. Até conseguir concluir isso. Engraçado, né? Que como eu comecei o vlog, eu falei assim... Ah, eu tô mostrando logo. Não sei se ele vai querer aparecer. Agora eu é que não quero mostrá-lo. Mas, gente, que situação. Acho que eu tô rindo de nervoso. Mas a gente vai resolver isso. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. A gente vai conseguir resolver o problema da mesa, né? E a vida que segue. Gente, quando eu vi a mesa naquele estado. Eu vi a vontade de chorar. Eu confesso que na hora eu fiquei meio assim, sem ação. Sem saber. O que fazer, né? Depois fiquei... Meu pai do céu. Graças a Deus que ele não caiu. Não se machucou. Não quebrou uma perna, né? Não teve nada de mais grave. Foi só o bem material. Mas a gente fica triste. Porque essa mesa foi um presente, né? Da mansão. Nossa parceira aí. Então, eu tenho um carinho muito especial. Mas a gente vai conseguir resolver. Se era a iluminação que eu queria, ó. É a iluminação que temos aqui, ó. Muita iluminação, gente. Ó. Tá tudo muito clarinho. Mas eu vou deixar pra mostrar com mais detalhes. Quando a gente fizer a decoração. Tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.